Damos início a mais um programa na Turma do Poder, que vai todos os domingos aos lados brasileiros de todos os estados do Brasil, para mostrar um pouco o que é poder público, privado, sindical, da imprensa, literário, acadêmico, através das figuras que exercem o poder no Brasil, parcela dos poderes no Brasil. E hoje tenho o prazer de ter como convidado um confrade meu da Academia Paulista de Letras, sociólogo, escritor. Descobri recentemente que um fotógrafo extraordinário mandou umas fotografias para todos os acadêmicos com um prazer enorme em ver os ângulos tomados. Eu diria que o José de Sousa Martins é o fotógrafo do insuficiente. Ele pega situações que ninguém dão importância e consegue, através da arte fotográfica, revelar e mostrar. Eu digo que é o fotógrafo do insuficiente, valoriza o insuficiente e consegue com muita arte. Meu caro José de Sousa Martins, muito obrigado por estar aqui no programa. Queria que falasse um pouco sobre a sua obra, enfim, para o telespectador conhecer o que é o meu confrade José de Sousa Martins. Eu sou sociólogo, formado pela Universidade de São Paulo e professor de sociologia, hoje aposentado da Faculdade de Filosofia da URSS. Em geral, as pessoas acham que o sociólogo, a dificuldade, começa por aí. O sociólogo é um jeito que sabe tudo sobre todos os assuntos e não resolve problema nenhum. É mais ou menos o passina dos profissionais da área de ciências humanas. Isso não é isso. Na verdade, a sociedade precisa de consciência dos seus problemas para tentar resolvê-los. A engenharia resolve os problemas de uma maneira precisa. A medicina também, e por isso aí vai. Os problemas sociais, eles têm mistério. Todo problema social tem mistério. A gente nunca sabe exatamente qual é a causa. A gente desconfia. Vai tocar na causa, não é aquela. É outra coisa. Eu fui muito atraído por essa ideia de ir para... Eu queria, na verdade, ser professor primário na Roça. Eu estudei numa escola de Roça, praticamente. Eu era fascinado pela ideia de formar a sala de aula, da aula para crianças de Roça. E acabei sendo atraído para a universidade porque no curso normal, era o curso de formação de professores primários, havia sociologia. E eu fui fascinado pela ideia de ser sociólogo. E a minha obra é muito marcada por um momento difícil em que eu fiz o curso de centros sociais. Foi pouco antes das mudanças políticas de 64. Terminei o curso em 64. E até a dificuldade de incertezas, justamente, sociais e políticas. E o grande momento de dificuldades foi a ocupação da Amazônia. Eu fui fazer pesquisa na região da Amazônia. Fiz uma grande pesquisa, solitária, sem recursos, etc. O que é muito comum nas ciências sociais. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Os sociólogos, o antropólogo são artesãos. Trabalham artesanalmente. E eu fui ir para a Amazônia, foi um privilégio. É um momento de muita violência. Populações indígenas nunca conhecidas estavam sendo contratadas. Os brancos têm uma enorme capacidade de transmissão de doenças que os índios não conhecem. O gripe mata. Um contato de branco com uma tribo não contratada mata 40% da tribo em questão de dias. Se um branco gripado aparecer por lá. Os índios não têm malária. Os brancos que vão para aquelas regiões acabam morrendo de malária. Era uma situação muito dramática, muita violência, muita grilagem, muito banditismo. O direito não estava lá. Esse era um problema muito sério. Então, fiz uma pesquisa cobrindo desde a pré-amazônia maranhense até a Acre e Rondônia. Indo aos lugares, viajando de bicicleta, de barco, de pau de arara, do que desce. E eu descobri o Brasil. Nós brasileiros não sabemos o que é o Brasil. Eu descobri o Brasil nessa oportunidade que para um sociólogo é importante. O que me torna um pouco pessimista em relação a tudo o que está acontecendo e o que está se fazendo. Porque tudo o que se está fazendo no Brasil hoje, em termos políticos, por exemplo, não tem nada a ver com o Brasil. Não é solução para o Brasil. Não se leva em conta o que o brasileiro é. O brasileiro é uma diversidade muito grande de personalidades, de culturas. E eu diria até de língua, né? A gente acha que falar língua portuguesa fala, mas fala com sotaques que indicam outras coisas em diferentes lugares do país. Então, descobri o Brasil. Foi uma coisa importante na minha profissão. E eu, professor na USP, sempre tentei convencer meus alunos de que é importante ir para a rua. Você não pode ficar... Nas redes sociais não pode ficar na sala de aula. Você tem que dar aula, tem que ter aula teórica, biblioteca, essas coisas todas. Tem que ir para a rua. Eu dei muita aula em cemitério. É uma coisa que as pessoas das novas gerações não sabem que as pessoas morrem. Então, isso me surpreendeu. E de alunos ficarem assustados no cemitério. Mas aqui tem gente enterrada. Mas o que vocês acham que tem aqui no cemitério? Tem gente que mora em cemitério. Porque é outra coisa aqui na cidade de São Paulo. Então, descobri as insuficiências. Estão na fotografia, mas estão também na realidade. Claro. Veja o seguinte. Eu, durante a Constituinte, tive posições firmes em relação aos indígenas e à ocupação da Amazônia. Porque eu acho que teria que haver preservação de todas as tribos, etc., mas nos espaços que eram pertinentes. Na própria Constituição, a utilização, no artigo 231, dizendo que é reservada a cultura, as terras que possuem, e o governo teria que dar todo o apoio, mas as terras que eles possuíam naquele momento, vale dizer. Não dá 13% do território nacional para menos de um milhão de índios. Porque quando o Supremo estendeu as áreas contínuas, por exemplo, em Rondônia, que o senhor conheceu, Rondônia tinha um grupo de pessoas que cultivavam arroz, metade da economia de Rondônia foi atingida, quando, na verdade, em vez de dar extensões que os índios nunca vão ocupar, até porque não tem população, o melhor era dar todas as condições naquela área, que era o seu habitat, e onde eles tinham sobrevivido até aquele momento. Então, essa extensão de 13% do território nacional, que nós entregamos, eu me opus na Constituente, e eles usaram a expressão correta. Eles puseram as terras que possuem. E vem o Supremo dizer, as terras que possuíram, deram essa extensão. Com extensão, em primeiro lugar, nós temos um problema sério de os brasileiros não poderem entrar em 13% do território nacional, se é uma alteração da FUNAI. Segundo, riquezas que estão lá não estão sendo exploradas, que poderiam ser úteis à nação. Terceiro lugar, não há como o governo atender 13% quando poderia atender muito bem as tribos dos lugares, até porque, na época da Constituente, eles não chegavam a 500 mil. Hoje, são mais ou menos 750 mil, levando em constância as itenias de outros países, que eram das mesmas itenias, que não têm o mesmo tratamento, nesses países que vieram para cá. Então, toda a luta era dar condições e não dar terra sem dar condições. E condições das terras que eles possuíam e não que possuíram há 100 anos atrás, 200 anos atrás. Infelizmente, o que nós vimos foi exatamente. Eles continuam sem condições e essas terras não estão podendo ser tratadas. E riquezas nacionais, hoje, são discutidas com pessoas despreparadas para perceber o que nós poderíamos explorar. Então, a minha posição foi muito clara, dei parecer nesse sentido. O próprio Marco Aurélio de Mello, no livro, em homenagem a ele, eu escrevi sobre o voto dele, em que ele aceitava e encampava a minha tese durante a canção, até porque o Bernardo Guimarães Cabral, que era o relator, e o Ulisses Guimarães, muito amigos. O Bernardo, temos diversos livros escritos, o Ulisses assistia até palestras minhas durante a Constituição, era um presidente, mas terminou não prevalecendo. E hoje que você apresenta e que é uma realidade, nós vivemos no Brasil muito mais o discurso do que exatamente a ação para equacionar problemas sociais graves, em que o discurso é muito fácil para o povo. Eu sempre disse que a ignorância é a homenagem que o povo faz ao populismo, porque, na verdade, quanto menos o povo conhece, mais fala sobre assuntos, direito constitucional. O que eu ouço jornalistas falar de direito constitucional, o que eu ouço os partidos políticos falam, sem nenhum entendimento do que está na Constituição, é algo que você é no campo. Eu vejo o Fernando, eu fui, só para você ter noção, a escola da Maria Antônia, eu fui conselheiro lá na década em que era o Brota Júnior, também conselheiro durante uns dois ou três anos. Foi naquela grande crise, uma intervenção para poder permitir que a escola continuasse, que ela teve quase para se fechar, se lembra, o Fernando Henrique, o Kafka, todos estudaram lá na Maria Antônia. Mas essa é a sua opinião? Vamos deixar isso, estou vendo que os meus amigos de trás da Câmara já estão sinalizando que esse bloco está terminando. Eu gostaria de depois ouvir a sua opinião no segundo bloco. Vamos aos comerciais.